E aí pessoal, vou fazer uma nova filmagem dessas camisas aí que eu comprei no fornecedor da China Que na filmagem anterior ficou um foco um pouco ruim durante a filmagem Então vou estar mostrando melhor aqui essas camisas A primeira compra que eu faço Eu particularmente gostei muito das camisas Vou mostrar pra vocês aqui Malha boa Essa malha é grossa, gente É grossa Também parece que tem um... Ela é de Laika Não é que é pan duro não, sabe? Vou botar um dos camisas aqui também tem... Um nome? Tomy? Espero que tenha focado aí Eu particularmente gostei bastante, cara Gostei bastante Gostei bastante Da... Nessa malha A costura aqui parece muito, parece boa Muito bom mesmo, né cara? Muito bom também O que eu gostei bastante foi essa aí Esse aqui é show Aqui é um acordeano Simbolo aí Detalhe do botão Tem um pouco de linha assim, mas... Olha quantos tesouros não resolve Olha aí que vocês vêm Infelizmente eu comprei ela L Deveria ter comprado ela XL ou XXL Que viria maior Ela não me serviu Ela não me serviu Ela não me serviu Mas não tem problema não Vou aproveitar aí O dia dos pais aí E... Vou presentear meu pai E o... E o outro fazendo um... Um novo pedido aí Vou fazer mais um pedido aí Desse... Desse... Fornecedor aí Da China Vou pedir a... Acho que vou pedir da Tomy, né? Só que dessa vez eu vou pedir um tamanho XL Ou XXL Isso aí galera Queria mostrar um pouco mais dos camisos pra vocês Eu gostei bastante mesmo Infelizmente não vai me servir Mas tá bom Vou esperar o próximo pedido chegar aí Aí eu posto... Mais um vídeo pra vocês aí Ok? Até mais pessoal Um abraço Tchau 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 Tchau